Em plena pandemia, com aulas virtuais, as universidades particulares tiveram custos reduzidos, mas isso não as impediu de demitir quase 2 mil professores em São Paulo. A reportagem é de André de Anucari. No estado de São Paulo, o cotidiano dos professores universitários em instituições privadas ficou tenso. Desde o início da pandemia, quatro entidades de ensino superior, das cerca de 170 que existem, demitiram, juntas, mais de 1.800 educadores. Elas aconteceram substancialmente, essas demissões, agora no meio do ano, porque os cursos universitários, de um modo geral, são cursos semestrais. Então, elas fizeram uma renovação. Geralmente, isso acontece todos os anos, mas este ano, particularmente, nos chamou a atenção o grande número de demissões que ocorreu em virtude da mudança da estratégia de aulas, que estão saindo do sistema presencial para o sistema remoto. O ensino remoto deu origem a uma nova tática de aula, que vem sendo chamada de ensalamento, motivo das demissões em massa. Esse termo, ensalamento, é quando um professor leciona virtualmente para várias turmas, até de cursos diferentes. Ou seja, o trabalho que seria realizado por vários profissionais, é feito por um único trabalhador. Com isso, um professor pode dar conta de 200, 300 alunos, e dois ou três outros professores podem ser dispensados. Então, esse foi o principal motivo das demissões no final do semestre passado, que atingiram o número de 1.600, e agora, no início desse semestre, também propondo redução da carga horária dos professores, e aqueles professores que se recusam também são demitidos. Agora, neste início do semestre, nós temos já por volta de 230, 250 demissões de professores nessas condições. O Sindicato dos Professores de São Paulo alerta que a instabilidade no emprego abala a saúde emocional dos docentes. Neste ano aqui, os professores, quando abriram as plataformas para fazer a aula do final de semestre, receberam um pop-up dizendo, a sua plataforma está fechada porque o senhor está demitido. Mantenha contato com o Departamento de Recursos Humanos da instituição. A Federação dos Professores do Estado de São Paulo destaca que a adaptação para o modelo EAD deve se estender ao ensino presencial. As aulas serão gravadas, o conteúdo será ministrado, passado aos alunos, e eles terão esses cursos à distância. O MEC permite que 40% da carga horária de um curso possa ser dada à distância. Então, o aluno se matricula num curso presencial, cuja mensalidade é sensivelmente maior do que os cursos exclusivamente à distância. Então, ele não fez a opção pelo curso à distância, ele fez a opção pelo curso presencial, porém, boa parte desse curso, e 40% é uma quantidade incrivelmente grande, será dado à distância. Para fortalecer a TVT, é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.